Meu nome é Simone Silvestre, nós somos da Sempre Bela Cosméticos, somos os pioneiros de cosméticos em Santa Catarina. Antigamente era J. Silvestre, Comércio Cosméticos Limitado. Hoje a gente tem uma loja em Criciúma, Sempre Bela Cosméticos, e Araranguá, Sempre Bela Cosméticos. Eu conheci o Grupo Estúdio pelas visitas do Renato, só que a gente acaba ficando meio com medo, porque a gente vai mexer com o governo, com os fiscais, então a gente sempre pensa, não, isso não é coisa pra nós. Eu gostei bastante do trabalho, foi rápido, a gente levou alguns meses pra fechar o negócio, mas a partir do momento que a gente fechou o negócio, tipo, a gente fechou em dezembro e ele veio agora nessa época que a gente precisava bastante. Até tinha várias ideias pra fazer com dinheiro, mas ele acabou chegando na hora agora desse transtorno que o país tá passando. Foi numa hora, assim, bem necessária, ele nos ajudou bastante. E ele até nos deu ideia de melhorar o nosso sistema, que ele estava bem precário, então, assim, a gente conseguiu ver algumas coisas na contabilidade também que precisava ser melhorado, então a empresa, o Grupo Estúdio, ele nos ajudou bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.